Olá, bom dia. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Olha, a Caixa Econômica Federal vai fazer mais um feirão da casa própria a partir desta sexta-feira em 11 capitais brasileiras. Cerca de 230 mil imóveis serão oferecidos para financiamento. A repórter Thaisa Dias tem mais informações para a gente sobre esse assunto ao vivo. Oi, Thaisa, bom dia para você. Olá, Leandro, bom dia, bom dia a todos. O evento acontece entre sexta-feira e domingo e possibilita aos compradores o financiamento dos imóveis. A Caixa oferece, nesta 13ª edição do Feirão da Casa Própria, 228 mil imóveis em 11 capitais do país. Há possibilidades de contratos pelo programa Minha Casa Minha Vida e de uso do FGTS, entre outras modalidades. A expectativa da Caixa é que os contratos este ano superem os 10 bilhões de reais. Mais de 3 mil funcionários vão trabalhar durante o fim de semana, prestando atendimento na simulação e na contratação dos financiamentos. O Feirão da Caixa representa 12% dos financiamentos imobiliários efetivados pela Caixa anualmente. E para quem pretende comparecer ao Feirão da Caixa, algumas informações são importantes. Para firmar o negócio, é preciso ter entre 18 anos e 80 anos e 6 meses. Há várias possibilidades de preços de acordo com o valor do imóvel, que pode ser de até 3 milhões de reais. Os prazos dos financiamentos são de até 35 anos e as taxas de juros começam em 4,5%. E para quem vai comparecer ao Feirão para solicitar esse crédito de aquisição da casa própria, é preciso levar o documento de identidade, CPF e comprovantes de renda e de residência atualizados. Leandro, é com você. Tá ok, Thais. Obrigado pelas suas informações. Falar agora sobre preservação do meio ambiente, desmatamento, queimadas e emissões de gases. Tudo isso vem sendo monitorado no Cerrado Brasileiro. A iniciativa inédita é do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, em parceria com o Banco Mundial. Os primeiros dados começam a ser divulgados em julho. Mais de 12 mil espécies de plantas catalogadas e uma diversidade de animais ameaçados pela ação do homem. Essa é a realidade do Cerrado. O segundo maior bioma brasileiro em extensão e uma área com mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Território equivalente à soma dos espaços da Espanha, Alemanha, França, Inglaterra e Itália. É encontrado em oito estados e no Distrito Federal. Lugares que correspondem ao Planalto Central. Essa vasta cobertura equivale a mais de 20% do território nacional. Nós estamos no Parque Nacional de Brasília, unidade de conservação que tem mais de 42 mil hectares e fica bem pertinho da capital federal. Pouco mais de 8% do Cerrado brasileiro recebe proteção como esta. Preservar esse bioma é importante não só para a região, mas para todo o país. Das 12 bacias hidrográficas existentes no Brasil, 8 têm nascentes ou leitos de rios abrigadas no Cerrado. Preservar esse patrimônio natural que vem sofrendo com o avanço da agricultura e pecuária é um desafio. O Cerrado tem um modelo de desenvolvimento que não foi muito adequado, nunca foi muito pesquisado para se harmonizar, tipo a questão do agronegócio. Você deu prioridade para grandes monoculturas que trabalham de forma a ignorar praticamente o Cerrado. Então eles desmatam de uma maneira que vai ser muito difícil recompor esse ecossistema tão rico. Até agora não existia um monitoramento específico do desmatamento do Cerrado como ocorre com a Amazônia. Mas isso deve mudar depois que um projeto coordenado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações divulgar os dados da região. O programa vai monitorar o desmatamento do Cerrado e disponibilizar informações sobre riscos de incêndios florestais e estimativas de emissões de gases do efeito estufa. Vai se utilizar de imagem de satélites de forma maciça e também de trabalhos de campo para a validação desse imaginamento que vai ser feito. Esse é um projeto que traz dentro dele três órgãos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, três centros. O projeto traz a Universidade Federal de Minas Gerais e traz também a Universidade Federal de Goiás de forma a atuar conjuntamente e cineticamente na resolução desse problema que a gente está propondo resolver. O investimento será de mais de 9 milhões de dólares financiados por organismos internacionais. O projeto deve divulgar os primeiros dados sobre a área desmatada em julho deste ano. Quando você tem esses dados, você consegue cruzar os dados e avaliar, você vai poder agir com muito mais precisão, com muito mais eficiência, junto com as comunidades e dando enfoque principalmente às áreas que estão sendo mais ameaçadas. Então isso vai ser realmente uma mudança muito importante para as políticas adotadas para o bioma. Olha, os balões, que são símbolos das festas juninas em todo o Brasil, representam um perigo para a vida e também para o meio ambiente. Eles podem causar grandes incêndios e até mesmo acidentes com aeronaves. As festas juninas estão chegando, enquanto para uns é tempo de comemoração, para outros motivo de preocupação, porque elas trazem a tradição de iluminar o céu com balões coloridos. Mas por trás disso, um perigo que deixa bombeiros e pilotos de avião em alerta. Um balão pode provocar acidentes graves e até mesmo a queda de uma aeronave, além de danos ao meio ambiente. Nós temos registros de balões com 40, 50 metros de altura, capazes de carregar uma carga de fogos de uma tonelada e meia. Então, imagine a força de impacto que um balão, carregando uma carga dessa, pode gerar numa aeronave que está voando a 430, 450 km por hora. O corpo de bombeiros alerta a população quanto aos riscos de incêndios florestais provocados pela prática de soltar balões, principalmente nesta época, próximas festas juninas, que também é o período da estiagem, que vai de maio a outubro. A combinação de baixa umidade relativa do ar e alta temperatura provoca o ressecamento da vegetação, o que contribui para combustão e propagação do fogo nas matas. Um balão desse pode acabar gerando um grande incêndio florestal, o que prejudica a saúde, principalmente de crianças e de pessoas mais idosas, com problemas respiratórios. Então, é nessa época que os hospitais começam a ficar cheios por conta da baixa umidade, por conta da poluição. E lembrando que soltar esse tipo de balões é crime, pela lei de crimes ambientais, então a 9.605. Esse é o artigo 42, prevê isso como crime, podendo ter detenção e multa, detenção ou multa. Olha, de acordo com o Corpo de Bombeiros, nesta época do ano, são registrados, em média, 600 incêndios por mês, causados pelos balões. Os bombeiros e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, pedem que a população denuncie essa prática para os telefones 190 e 193 ou pelo site do CENIPA na internet. E três concursos públicos de órgãos federais estão com inscrições abertas para cerca de 26 mil vagas. O destaque são as mais de 24 mil vagas temporárias de níveis fundamental e médio oferecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístico, IBGE. Os selecionados vão trabalhar no Censo Agropecuário 2017. A organizadora do concurso é a Fundação Getúlio Vargas e as inscrições acabam hoje. Há também oportunidades para ingressar na Marinha e no Exército com inscrições abertas até o mês de junho. E nós ficamos por aqui e voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto